Desce uma cachaça Desce uma loirinha Desce uma gelada Vou ficar uma caipirinha Desce uma cachaça Desce uma loirinha Desce uma gelada Vou ficar uma caipirinha Chão, chão com o copo na mão Vai mexendo o copozão Chão, chão com o copo na mão Chão, chão com o copo na mão Vai mexendo o copozão Desce uma cachaça Desce uma loirinha Desce uma gelada Vou ficar uma caipirinha Desce uma cachaça Desce uma loirinha Desce uma seleta Vou ficar uma caipirinha Chão, chão com o copo na mão Vai mexendo o copozão Chão, chão com o copo na mão Vai mexendo o copozão Chão, chão com o copo na mão Chão, chão com o copo na mão Chão, chão com o copo na mão Vai mexendo o copozão É Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim No começo foi lindo Tudo era bom de verdade Os nossos olhos brigavam De tanta felicidade Mas com o passar do tempo Eu vi ficando ruim Te dei amor Só com vontade Você enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Se eu soubesse que um dia você me iria enxuar Eu só lhe daria aos pouquinhos se eu nunca ia entregar Agora já que entreguei, você me trata assim Te dei amor com vontade, você enjoou de mim Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais, que joou de mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber Tim e seu teclado tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Tim e seu teclado tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Ser mulherada, cê pode enxergar O dinheiro é meu, faço tudo o que eu quiser Não vou sair daqui sem arranjar uma mulher Eu tô de olho naquela bota zona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser eu sou o macho dela Ela é muito boa, vou cantar ela pra mim Eu tô de olho naquela bota zona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser eu sou o macho dela Ela é muito boa, vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber Dime seu teclado tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Dime seu teclado tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Time seu teclado tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Time seu teclado tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode enxergar O dinheiro é meu, faço tudo o que eu quiser Não vou sair daqui sem arranjar uma mulher Eu tô de olho naquela dançãzona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser eu sou macho dela Ela é muito boa, vou cantar ela pra mim Eu tô de olho naquela dançãzona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser eu sou macho dela Ela é muito boa, vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber Dime seu teclado tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver Dime seu teclado tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver O rei do forró tá cantando pra você Hoje em dia O meu amor foi embora Me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo Que ela volte Sinto saudade das crianças Daquela coisinha dela Sinto saudade do contigo que ela me dava Se ela voltar eu paro de beber Se ela voltar eu paro de fumar Se ela voltar eu não vou mais fumar Só pra ficar com ela Se ela voltar eu paro de beber Se ela voltar eu paro de jogar Se ela voltar eu vou ficar em casa Pra fazer amor com ela O meu amor foi embora Me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo Se ela voltar eu paro de beber Se ela voltar eu paro de beber Se ela voltar eu não vou mais fumar Se ela voltar eu não vou mais fumar Só pra ficar com ela Se ela voltar eu paro de beber Se ela voltar eu vou mais fumar Se ela voltar eu não vou mais fumar Em casa pra fazer amor com ela Em casa pra fazer amor com ela Toca, 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 sanfoneio E vai tocando, não deixa o forró parar Toca, 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 sanfoneio E vai tocando, não deixa o forró parar Forró pra ficar bom, tem que ter mulher bonita Cachaça boa e mulher pra me dançar Forró pra ficar bom, tem que ter mulher bonita Cachaça boa e mulher pra me dançar Pode tocar, pode tocar Se tiver mulher bonita, pode deixar que eu vou dançar Pode tocar, pode tocar Se tiver mulher bonita pode achar que eu vou dançar Pode tocar, pode tocar Se tiver mulher bonita pode achar que eu vou dançar Toca, 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 safoneiro E vai tocando, não deixa o forró parar Toca, 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 safoneiro E vai tocando, não deixa o forró parar O forró pra ficar bom tem que ter mulher bonita Cachaça é boa e mulher pra me dançar O forró pra ficar bom tem que ter mulher bonita Cachaça é boa e mulher pra me dançar Pode tocar, pode tocar Se tiver mulher bonita pode achar que eu vou dançar Pode tocar, pode tocar Se tiver mulher bonita pode achar que eu vou dançar Pode tocar, pode tocar Se tiver mulher bonita pode achar que eu vou dançar Música Não encontro amor na casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar a madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Música Nosso amor tá bagunçado Música E a culpa é toda sua Música Vou beber de bar em bar Música Vou passar a madrugada Música Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Esquecer o que passou Música Esquecer o que passou Esquecer o que passou Esquecer o que passou Música Só não quero é voltar Música Vou viver com esse amor Música 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 Não há nada nesse mundo Música Que eu não posso a conquistar Música Já fiz coisas impossível Música No povão se admirar Música Eu fui na terra da lua Música E andei de descovoador Música Passei por dentro do sol Música E ele não me queimou Música Conquistei todas as estrelas Música Falei com Deus Nosso Senhor Música Pra perdoar meus pecados Música E ele me perdoou Sei que eu vou vencer Sou forte e chego lá Porque o meu futuro está no ar Sei que eu vou vencer Sou forte e chego lá Porque o meu futuro está no ar Música 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 Não há nada nesse mundo Música Que eu não posso a conquistar Música Música Já fiz coisas impossível Música 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 Eu fui na terra da lua Música 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 Passei por dentro do sol Música Música E ele não me queimou Música Música Conquistei todas as estrelas Música Falei com Deus Nosso Senhor Música 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 Sei que eu vou vencer Sou forte e chego lá Porque o meu futuro está no ar Sei que eu vou vencer Sou forte e chego lá Porque o meu futuro está no ar Sei que eu vou vencer Sou forte e chego lá Porque o meu futuro está no ar Sei que eu vou vencer Sou forte e chego lá Porque o meu futuro está no ar Sei que eu vou vencer Música 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 É Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Música É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de um mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos de um mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um becinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que eu só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo E a galera tá querendo deixar o Dimas cantar Tem um vizinho dizendo que tenho asa Mas que ela tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo por favor segura a bola Só que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o poru come a asa Cresce o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem mandar nessa bodega Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos de um mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos de um mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que eu só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo E a galera tá querendo deixar o Dimas cantar Tem um vizinho dizendo que tenho asa Mas que ela tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo por favor segura a bola Que eu já tô rodando a corda Pra poder te arrastar Aí o puro come a asa cresce O bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem mandar nessa bodega O puro come a asa cresce O bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem mandar nessa bodega Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Onde eu vou é de cheiro Hoje eu quero é chegar Encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Só caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor Só caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Onde eu vou é de cheiro Hoje eu quero é chegar Encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Seu caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor Seu caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor Eu ando em disparada Caminhoneiro do amor 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 Gostosona sai na rua, sai a rapaziada Seu rebobado é igual, uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detona E um pouco grita em couro, ela mesmo é um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, a rico fica na lona Vai ter um pica maluco e rasga sua sanfona Homem ser o de verdade, por ela se apaixona Também estou neste jogo, eu já amarrei um pouco Por causa da gostosona Mulherada lá no bairro morre de ciúmes dela As andas estão unidas para dar um toro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dono Eu quero é subir no trono, tô doido parceiro em trono O corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, a rico fica na lona Vai ter um pica maluco e rasga sua sanfona Homem ser o de verdade, por ela se apaixona Também estou neste jogo, eu já amarrei um pouco Por causa da gostosona Música Música Vamos embora Brumba Bebê, cair, levantar Vamos embora Bebê, cair, levantar 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 Cara safado, cara zoeira Só gosta mesmo, é de mulher treiteira Quando é direita o cara não quer Chega travado e até briga com a mulher Eu já tentei pisar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já tentei pisar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos embora Brumba Bebê, cair, levantar Vamos embora Brumba Brumba Bebê, cair, levantar 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 Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde ir Vamos embora Pra um bar Bebê, cair, levantar Vamos embora Vamos embora Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Eu trepei no pé de coco, banhei coco pra ralar As menina tá dizendo que o foqueiro vai virar Quando eu canto essa canção a galera vai dançar Eu vou ralar o coco pra galera saborear Eu vou ralar os coco, eu vou ralar os coco Eu vou ralar o coco pra galera saborear Eu vou ralar os coco, eu vou ralar os coco Eu vou ralar os coco pra galera saborear Eu vou ralar os coco pra galera saborear Eu prefiro pé de coco, banhe coco pra ralar As meninas tá dizendo que o coqueiro vai virar Quando eu canto essa canção a galera vai dançar Eu vou ralar o coco pra galera saborear Eu vou ralar o coco pra galera saborear É Dimas e seus teclados Voltando pra quebrar Tá, 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 tá tudo virado Será que eu tô sempre beboa, tá tudo atravessado Tá, 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 tá tudo virado Será que eu tô sempre beboa, tá tudo atravessado Eu vi um poste mirrar no pé do cachorro E a banana que engolia o macaco Mulher casada roubou, homem tá solteira E a novinha namora pra ver o carro Eu vi um poste mirrar no pé do cachorro E a banana que engolia o macaco Mulher casada roubou, homem tá solteira E a novinha namora pra ver o carro Tá, 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 tá tudo virado Será que eu tô sempre beboa, tá tudo atravessado Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sempre em fervor, tá tudo atravessado Homem com homem já não vira lobisomem, mulher com mulher já não vira jacaré Mulher correta de homem, homem corre de mulher, tem mulher com menos homem, tem homem com dez mulher Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sempre em fervor, tá tudo atravessado Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sempre em fervor, tá tudo atravessado Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sem tempo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sem tempo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sem tempo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sem tempo ou tá tudo atravessado? Eu vi um pós-se-me já no pé do cachorro e a banana que engolia o macaco Mulher casada roubou, homem tá solteira e a novinha namorada veio caco Homem com homem já não vira louvizome, mulher com mulher já não vira jacaré Mulher correnta de homem, homem corre de mulher Tem mulher com menos homem, tem homem com dez mulher Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sem tempo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sem tempo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sem tempo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sem tempo ou tá tudo atravessado? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal